Gente, estou aqui na minha casa, respeitando o hashtag Fique em Casa, nesse momento, e trazer um primeiro aviso de que de alguma forma essa aula se dá, mas ela vai na contramão de princípios básicos que a fazem existir, por onde a prática se dá através do encontro de corpos. E é através dessa presença compartilhada que as minhas aulas se dão. Minhas, porque estou nesse papel de professor, mas que se dão desse encontro. Então é mais ou menos isso, tentar de alguma forma que os nossos corpos se conectem sinestesicamente para além do espaço e do tempo. E essa vai ser uma aventura interessante. É mais ou menos isso. Vamos nessa. Bem-vindas a essa aula. Eu vou trazer primeiro alguns conceitos, algumas bases que permeiam a minha prática de bailarino, professor e artista. E a partir dessas bases, como se fossem alguns dos segredos compartilhados que permeiam as minhas aulas, ou algumas das minhas aulas. E a partir disso, então, a gente pode partir para a aula propriamente dita. Então, eu já começo com uma prática que veio junto de um processo criativo de retiros, junto com a professora Cristina Turdo, da Argentina, que se vem chamando demorar-se. demorar-se, dar-se tempo para os sentidos, para a percepção, para o estar fazendo o que se está fazendo enquanto se está fazendo. Com base nesse demorar-se, eu também convido, então, que a gente já saiba que esses primeiros minutos de vídeo é para trazer algumas ideias e revelar algumas coisas. E depois a gente esquece disso com a mente racional e vai para a parte mais sinestésica e sensorial da aula. Agradeço muito estar aqui, essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que eu venho trabalhando e desfrutando também, é uma alegria, sempre. E é isso. E também a confiança, esse fiar com, deixar que entre na tua casa a minha voz, a minha imagem. Atualizando esse momento, onde a gente, de alguma forma, eterniza na nuvem, mas atualiza toda vez que a gente para para olhar. Então, o nome dessa aula é Cair no Corpo, ou Recair no Corpo, que é uma vez e outra voltar a atenção gentilmente para a sensorialidade, para o estar a nível sensação no corpo físico e material. Então, a primeira base veio com as aulas da Tatiana da Rosa, em Porto Alegre, no Grupo Experimental de Dança da Cidade, no ano de 2008. E, a partir dali, essa prática veio se desenvolvendo, ganhando novas cores e ampliando a sua potência na minha prática. Chegar em casa. Então, primeiro é entender o corpo como casa e habitar essa casa. Então, na especificidade tua, nesse momento, para a aula, tu vai ter um espaço possível para tu estar. Assim como eu agora tenho essas camadas de casa, casa-corpo, casa-amó, casa-piso de madeira e casa-natureza, todas essas camadas, elas estão incluídas na presença, mas a gente vai estar convidando a atenção para estar um pouquinho mais relacionada com a casa-corpo, como é chegar em casa e sentir-se em casa na própria casa. Então, para isso, a gente vai trazer a colaboração dos sentidos e as sete fendas que a gente tem na cabeça. Dois buracos para respirar, dois buracos para ver dentro ou fora, dois buracos onde os sons estão passando o tempo todo e um por onde, através das cordas vocais unidas, pode produzir som durante a exalação. Sim. Então, eu espaço o tempo possível e aí vamos ver se eu consigo, na distância, deixar aqui só a metade como que da testa para cima não tenha forma que seja cortada. como uma imagem de abrir esses sentidos e suspender um pouco o juízo, a comparação, deixar descansar os policiais internos para deixar que o corpo seja em si o processo, né? Então, não é... Esse observador é corpo também, ele se desdobra em muitas partes. Então, não é para a gente estar entendendo tudo o que está acontecendo, nem isso que eu estou dizendo agora. é para a gente ter um outro viés, onde as costas sabem onde estão, onde o estômago ou eu intestino tem um processamento de movimento em si. Eu pé, não meu pé. Eu sou mais do meu pé do que ele é meu nesse sentido. Então, essa sensorialidade é possível. Esse espaço, tempo, que a gente se dá para habitar corpo é possível. podem estar latentes mesmo, o descansar, o dormir, o mover por mover e o espaço onde a dança pode surgir. Se a dança te agarra, ela é mais importante que a aula. Ela é a professora. O Steve Paxton disse isso. A dança é a professora e a professora aponta para isso. A dança é a professora e a professora aponta para aquilo. Para isso, que a dança é a professora. Então, a gente vai estar nesse processo gerúndio, chegando em casa, abrindo espaço para os sentidos, sentir o ar entrando e saindo, deixar entrar os sons e não se fixar neles, deixar entrar a imagem e ficar antes do nome das coisas, ficar antes em cor, textura, deixar a voz sair, se ajuda num gesto, num movimento. Vamos ver se eu consigo no vídeo deixar só daqui para baixo para talvez passar um pouco essa relação que ficou tão sobrecarregada culturalmente, socialmente, esse equilíbrio de sete quilos que é a cabeça é um trabalho e o gesto social, o corpo social, muitas vezes tem as suas particularidades e a gente está buscando aquele corpo que vai reaprendendo a mover ou mesmo aquele corpo ancestral que sabe que está conectado com as forças e deixa elas atuarem. Então, é abrir espaço, abrir as janelas para esse corpo ser movido, para a gente ser dançado por um tempo. Mas como é que começa isso? fazendo nada através do VUVEI esse não fazer habitado que é diferente da passividade é uma atenção voltada ao estar e a partir disso coisas acontecem, estão acontecendo. Então, agradecer também essa escolha de estar aqui agora entre todas as outras possibilidades do universo que estão potencialmente no momento presente, a escolha de estar no próprio corpo, de experimentar essa aula e de confiar que essa voz te guie por um tempo. Vamos esquecer do número, da idade, pois o tempo se mede com as cores. Vamos esquecer a familiaridade com o nome da gente e o reconhecimento identitário para abrir espaço para estar, para sentir e quem sabe para o movimento surgir. A nossa cabeça traz a possibilidade de uma relação com a presença através dos sentidos. Isso vai ser importante. Então, deixar os sons acontecerem, não ir lá buscá-los, mas deixar que entrem. Isso atualiza a presença. Isso traz a gente para o que está acontecendo. É sempre um convite. A voz vai poder sair, mas desde que seja incognoscível, não seja uma palavra, uma racionalidade, mas sim um som que venha do íntimo, pode passar através das cordas vocais e ajudar num relaxamento, numa expansão do meu corpo em direção ao espaço. Os nossos olhos vão poder relaxar na sua base e deixar de aprender o mundo através de formas ou eles podem deixar que as formas entrem, mas tentar ficar antes do nome dessas formas, como se eu já conhecesse o sofá da minha casa, como se essa árvore fosse todas as árvores, porque eu conheço as árvores a nível racional, mas suspender isso e transformar numa forma marrom e antes de uma forma marrom, de repente é um algo macio, ou seja, ficar antes do nomear as coisas, deixar as imagens serem textura, volume, a nossa respiração conectando o espaço de dentro do corpo com o espaço de dentro do espaço dele mesmo, essa relação com o espaço que sustenta, rodeia, permeia esse corpo e essa porta giratória que eu sou entre a inspiração e a exalação, por onde a gente vai dar mais atenção ao invólucro pele, a sensação física de estar, o tato, os sentidos em relação ao corpo físico imaterial, as sensações, sim? Se tem sensações que não são agradáveis nesse estar presente, verificando o próprio corpo, habitando o próprio corpo, chegando em casa, né? O gerúndio, é uma palavra importante, é chegando, respirando, não é que eu cheguei ou respirei ou movi, vou mover, estou sentindo o movimento, que nenhum movimento te passe em vão, por mais que a gente comece percebendo os movimentos que já existem independentes da nossa vontade, como é o coração batendo como um tambor dentro do peito, marcando um ritmo que não parou, mesmo agora, enquanto tu tenta entender ou desentender o que eu estou falando. O sangue, como rios que percorrem os veios por dentro da montanha, segue o seu fluxo, os órgãos seguem trabalhando, a respiração segue acontecendo, milhões de impulsos elétricos seguem acontecendo, o tempo inteiro. Então a gente vai voltar a atenção para o que já está acontecendo no corpo primeiro, chegando em casa, habitando esse gerúndio de chegar onde tu tem a liberdade de fazer o que for preciso para tu te sentir em casa na própria casa. Trazendo a atenção para os sentidos, tudo aquilo que já está acontecendo agora. Isso vai abrir o canal para a aula, tá? E também um canal para essa força invisível, maravilhosa, que nos conecta como seres, que é a força da gravidade, que nos convida para estar pegados na Terra e estar onde a gente está. É uma relação com ela que nos faz dançar, que nos permite te mover. E também é uma relação com ela que a gente precisa ter primeiro para desfazer o hábito social de movimento e quem sabe abrir espaço para ser dançade mais do que eu danço. Então, abrir novos canais. por mais que uma casa seja construída a partir da materialidade, é o espaço vazio que faz habitável. Então, é nesse sentido que a gente vai trazer esse conceito oriental que veio através de aulas com o professor bailarino de Butoh Tadashi Endo que se chama Ma. Ma também está presente em alguns filmes de Rayao Mishasaki também está presente em algumas relações artísticas e criativas que poderia ser a junção do ideograma porta com o ideograma sol. Mas Bueno pode ser traduzido como o espaço e tempo potencial onde tudo pode acontecer. Para que um espaço seja potencial e tudo possa acontecer ali, primeiro eu preciso abrir esse espaço onde aparentemente nada acontece. Porque se eu executo um gesto no espaço, esse gesto ele faz com que todos os outros não sejam possíveis naquele momento. E está perfeito. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho com a suspensão desse gesto habitual do impulso de movimento para que disso possa abrir o potencial onde muitas possibilidades são possíveis. o mar é onde a dança pode chegar e subverter a relação do eu danço para eu sou dançada ou eu sou dançade sou dançado por forças forças da gravidade em princípio e uma relação com o momento presente em atualização por onde o movimento pode convidar a dança ou a paragem que não é ausência de movimento mas sim o deslocamento da atenção para o movimento interno movimento ou paragem podem fazer parte da base da casa por onde a dança pode chegar para tomar um chazinho com a gente e a gente sente o gosto do chá tá por aí que vai o abissabe vem em seguida o abissabe é um conceito oriental também que está nas artes na arquitetura na filosofia na cerâmica principalmente porque traz um exemplo que pode ser fácil de tocar essa ideia o abissabe é aquela característica que torna algo único por exemplo o pintor está minuciosamente tecnicamente fazendo a sua pintura na cerâmica e de repente passa um passarinho derruba a tinta e um respingo solta ali solta ali esse pingo ali é uma marca o abissabe que torna essa cerâmica irrepetível torna essa cerâmica cheia de vida não que a própria pintura possa ser repetida cada peça é única em si mas essa marca nos traz a força dessa unicidade isso trazendo para a nossa possibilidade física é uma suspensão da palavra erro não que a gente vá contra os caminhos de dança que se baseiam na estética ou que se baseiam na forma ideal onde todos que chegam perto dessa forma ideal estão bem e os que não estão mal mas a gente vai em paralelo em outra direção que é ter uma referência interna de movimento e desenvolver esse movimento no espaço que permeia e sustenta esse corpo sentindo mais do que fazendo ou sentindo junto com fazendo que nenhum movimento passe em vão então a única forma de dançar errado ou mover errado é se machucando ou machucando os outros todas as outras estão possíveis sim de novo trazer a potência possível do espelhamento ou da apropriação de movimento para eu ampliar meu repertório né mas nesse momento a gente vai deixar para essa aula acontecer mais esse referencial interno e de sensação e de própria excepção do movimento tá observando a natureza e trazendo o corpo como natureza que a gente entende essa ideia o abissabe também onde a linearidade não é possível na natureza onde uma árvore não é igual a outra por mais que sejam da mesma espécie e tem toda uma série de condições no environment específico que fazem da presença algo sempre cambiante sempre mutante sempre belo se tem os olhos límpidos para perceber a realidade como tal sim então podemos ir já desligando a pantalla desligando a tela deixando que sua voz apareça e busca um lugar onde tu possa deixar a força da gravidade ganhar das tuas tensões que te mantêm de pé ou sentado e busca uma relação horizontal deitar no chão aproveita o processo de ir indo para o chão observando as tensões e a soltura delas da forma que te for mais cômoda para chegar numa superfície plana o chão se o chão for frio coloca uma mantinha se for de madeira talvez pode ser direto nela não sei como está a temperatura agora tu vai sabendo né como é que está essa temperatura a gente vai ficar um tempo fazendo muito pouco externamente então pode ser que a temperatura mude então vai lá busca um casaquinho uma mantinha para te acompanhar se for necessário tá dado isso o caminho é ir para o chão deitar com as costas no chão descansar a cabeça no chão e verificar como é que está esse corpinho hoje se é possível direcionar os pés para longe dos isquios os ossos de sentar o saco a virilha esticar as pernas abrir os braços com as palmas das mãos direcionadas para o teto ou para o céu e a partir disso verificar como está esse corpo tá a partir dessa verificação a gente vai deixar um tempo para esse corpo chegar em casa o que é chegar em casa fazer o que tiver afim para se sentir em casa a nível de movimento de repente é botar a sola dos pés no chão e os joelhos vão aprontar para o teto e isso dá uma comodidade para a minha lombar quem sabe ou melhor ainda quem sabe é fazer nada e realmente deixar o peso da cabeça o peso da cabeça o peso da cabeça relaxar soltar deixar deixar o peso dos ombros cair deixar a pele descansar por sobre as fáceas desse corpo as fáceas descansarem por sobre os músculos desse corpo os músculos descansarem e se derramarem por sobre os ossos desse corpo a respiração está acontecendo está entrando o ar frio saindo o arzinho quente desse corpo quem sabe a gente pode sintonizar a presença e a atenção com isso a gente pode relaxar a mandíbula relaxar a língua relaxar o fundo do olho né convidando que esse rosto caia que essa máscara caia que essa pele descanse pode fechar suas pálpebras um pouco deixar os olhos descansarem nesse colchãozinho de gordura que tem embaixo deles e por aí esses ligamentos dos olhos podem mandar uma mensagem para a nuca junto com a mandíbula com a língua um feixe de informação de que a cabeça pode soltar o seu peso sete quilos é muito para carregar o tempo todo esse sistema de controle dos olhos né e essa relação com a nuca é importante para a gente relaxar nesse momento confiar que a mãe o piso pode receber tudo todo o amor e todo o peso quem sabe é a mesma coisa deixa pesar no chão deixa estar respirando sentindo e chegando em casa por onde o movimento pode aparecer desde que ele não passe em vão eu sigo sentindo o que eu estou sentindo enquanto eu sinto isso se vem pensamentos tudo bem se vem emoções deixa acontecer deixa virar corpo deixa ser corpo se vem intuição imagens ou mesmo movimento também mas convida tudo isso para estarem a serviço das sensações do corpo físico buscando sentir a pele desse corpo a relação que ela tem com a roupa com o ar e com o próprio piso vai formando texturas possíveis para serem percebidas posso soltar sol se eu quiser para me ajudar a soltar tensões e a gente vai ter ainda uns minutos disso de ir chegando em casa quem sabe limpando a casa com um alongamento quem sabe sentindo esse corpo mover ou estar em paragem sentindo o movimento interno por alguns minutos mais que não são medidos com o relógio e que não são tentando a sala temos que não são tentadas a sala Obrigado. Se há um bocejo, se há a aguinha que quer sair dos olhos, ou mesmo das axilas, ótimo, se não há, também está tudo bem, entregamos a força da gravidade também à nossa atenção. Obrigado. Nesse momento em diante, eu te convido para deixar cair os impulsos de movimento, que eles se transformem em outra coisa. A percepção esteja aqui. Sons. Cheiro. Movimento do ar. Gosto da própria boca. Imagem sem nome. Dentro, fora. Janela aberta ou fechada. Não sei. Pele. Pele. Chegando em casa e abrindo espaço para habitar, viver o espaço vazio. Que é contido, abraçado por esse corpo, por essa sala, esse quarto. Mas que nada é esse corpo abrindo espaços, deixando que a respiração chegue onde é necessário abrir espaço. E todo impulso de movimento eu transformo em outra coisa. Não tem forma de estar fazendo errado só se tu estiver te machucando. Repito isso. Não tem forma de estar não fazendo errado só se tu estiver te machucando ou machucando alguém. Então, todas as outras possibilidades em movimento começam a se tornar possíveis. Analisando o impulso de movimento ou percebendo ele e não indo para lá, outros podem surgir. E não indo para lá, outros podem surgir. Todos como potencial de movimento. Tentamos habitar o potencial de movimento. Se eu estou me movendo muito, eu estou tirando a possibilidade, o potencial de outros movimentos acontecerem. Então, como eu consigo fazer nada ativamente por um tempo? Temos ferramentas para descer a atenção para o piso. Sentir a força da gravidade. Sentir. 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 A partir do aparato dos sentidos, sem cabeça, pensante, um montão de coisas, a gente vai por aí. Sim? Vai por aí. Sim. Vai por aí. E aí 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 Trazendo a atenção com gentileza, com respeito, até com uma certa inocência para o corpo físico, as sensações presentes nesse corpo. Uma das estratégias possíveis é sentir a respiração como está. Quem sabe perceber que o ar entra frio e sai quente, ou melhor, o ar entra no invólucro pele, músculo, osso, fáceas, células, órgãos, tecidos. O ar entra no corpo, percorre um certo caminho. Eu posso sentir, acompanhar e perceber isso. E em seguida o ar sai do corpo e entra no corpo do espaço, que lhe rodeia, que lhe dá sustento. Então, esse corpo, casa, que respira, por onde é o espaço vazio da casa que a torna habitável. A gente está trabalhando com a estrutura do corpo físico, ainda que busquemos os espaços vazios da própria casa, do lugar que a gente tem disponível para essa aula, e numa camada mais íntima, essa casa-corpo. Então, a gente vai entrar num tempo onde tudo é possível, no sentido de movimento ou paragem, para que a gente chegue em casa. O primeiro convite, a primeira indicação, é que tu encontre um lugar para deitar no chão. Não um lugar que seja destinado para dormir, mas sim um lugar especial para a aula. Pode ser uma manta, pode ser a madeira, se tu tem disponível, pode ser a grama. O que tiver disponível que te cause essa sensação de chegar numa superfície plana. E, se não for plana, tudo bem. O que a gente quer é, talvez, com esse plano horizontal, perceber as nuances do corpo. Perceber que o corpo não é reto. Assim como a natureza, ele é incomparável com outros corpos. No sentido mais profundo de ser, há diferenças de peso, de altura. E todas essas são relações das nossas ideias em relação ao mundo externo. Essa aula vai convidar a gente para estar mais com referencial interno. Onde, então, os movimentos e a paragem são possíveis, desde que tu não te machuque. Então, deita, escolhe um lugar. O convite é que estejamos com a barriga para cima e as costas para baixo. Os braços ao lado do corpo, as palmas das mãos viradas para cima. O cima em relação ao espaço, agora não é o cima da nossa cabeça, porque a gente quer desconstruir esse corpo identitário e social. A gente quer pendurar no cabide o nosso nome e entrar num processo sinestésico, ou seja, onde os sentidos são nossas mães e pais de movimento. E nós, como bons filhinhos, vamos respeitar esses sentidos. Então, deita, se já não estiver deitada. Sentimos a respiração acontecendo. Se precisar colocar as plantas dos pés no chão e os joelhos vão estar, então, na direção do teto, para dar uma certa acomodação para a coluna lombar. Se não, também pode estar com as pernas estiradas. A gente vai ficar um tempo chegando em casa. Tudo aquilo que eu preciso fazer para chegar num não fazer. É mais que, enfim, é la v kids no chão melhor. E que talvez pode estar aqui mesmo? Quê? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Respirar, soltar o peso, de repente é virar o corpo para um lado, virar o corpo para o outro, abrir, fechar articulações, alongar. O que eu preciso para chegar em mim, em eu corpo. Enquanto isso acontece, vai acontecendo da tua forma particular, do teu ritmo e do teu jeito, que tu está preferencialmente redescobrindo agora, ou reinventando agora, eu vou estar falando e convidando a gente para esse espaço de confiança, onde a minha voz está aí dentro da tua casa, casa e casa, e vai estar sempre como um convite, como uma sugestão para a tua atenção, ou para o teu movimento, ou para a tua paragem. Então é isso, o convite é que a gente possa estar deixando entrar os sons e percebendo eles, dando carinho para essa janela sempre aberta, que são os ouvidos, e tentar ficar na ausência de julgamento dos sons. Sempre vai ter um som novo, seja ele pequenininho, seja ele grande, longe, perto, na direita ou na esquerda da minha referência de centro. Sons acontecem, estão acontecendo, e são bem-vindos para a nossa atenção voltar-se a esse presente fino que se atualiza assim. Durante esse espaço e tempo de estar chegando em casa, também convido que a respiração esteja sempre como âncora para o presente, e sempre como uma ferramenta também de abrir espaço interno, de se deslocar até onde a respiração chega, e até onde eu posso pedir para que ela chegue em lugares onde eu preciso abrir mais espaço. Obrigado. 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 Com o corpo que tu tem hoje, ou com o corpo que te tem hoje, dá a permissão que o corpo te tenha durante esse período, sim. Então, se tu não sabe o que fazer, melhor, a gente quer sentir o que já está acontecendo enquanto está acontecendo. Sentir a respiração, sentir os sons, percebê-los. E também sentir a possibilidade de que as janelas dessa casa possam se abrir ou fechar. Nesse caso, os olhos da cara, primeiro, os olhos da cara, eles podem abrir, deixar a imagem entrar. E tentar buscar esse lugar antes de nomear as coisas, onde antes de ter um nome, qualquer objeto, qualquer forma, ele é uma forma, é uma textura, é um volume no espaço. Então, antes do nome das coisas, as coisas não são seus nomes, não são o seu significado. Nesse momento, elas são elas mesmas, é isso que a gente quer no corpo. Para além do nome, para além do significado, se não aquilo que é em gerúndio, que se está transformando. Então, é isso, respiração, sons, imagens possíveis do mundo interior ou do mundo interior do espaço que entra quando abrimos as janelas dos olhos, da cara. E estando esse corpo em movimento externo ou com movimento interno, também convido como possibilidade de que sons possam emergir. Talvez para ajudar a relaxar esse corpo, as tensões do passado e do futuro. Elas possam relaxar através do som, também ajudando esse corpo a estar presente com mais qualidade e sentidos. Então, o som, ele preferencialmente não vai ser palavra, ele vai estar antes da palavra também. Sim, como um... Ah, ah, ah... Quando as cordas vocais se juntam, a exalação pode se transformar em som. E o som ajuda ao corpo, as caixas de ressonância do corpo a vibrarem e soltarem tensões musculares desnecessárias para a potência do movimento. Legenda Adriana Zanotto 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 Vai ter o espaço e o tempo para isso, onde a existência pode acontecer, através do estar-se corpo. Todos os teus, que não são teus, todos os pensamentos que podem atravessar esse corpo, todas as emoções que podem emergir, fluir, aparecer nesse corpo, todas as intuições de movimento, visões que podem surgir. Então, nesse instante para essa aula, elas vão estar convidadas a estarem a partir da sensação do corpo, a partir de um voltar-se para dentro, no sentido da sensação. Sim, senti então essa camada que é a mais profunda em relação ao espaço que me rodeia e senti essa ponte com o espaço interno, que é a pele, esse lugar mais profundo em relação ao outro. E esse primeiro lugar em relação ao meu espaço interno, sagrado, mas no qual eu também posso me divertir muito. Ter ele como um incrível parque de diversões para o movimento e para a dança surgir. Mas primeiro, então, eu perceber essa pele como milhões de olhos que podem se abrir, como poros, pele que percebem, quer a tua atenção esteja lá ou não, A pele se percebe e percebe, sente, sente, roupa, a pele tem consciência de ar que lhe toca, a pele recebe informação do chão, que por sua vez lhe recebe se a gente deixa acontecer isso. Então, a nossa atenção pode casar com a atenção da pele ou a consciência pode se liquefazer em pele e a gente pode perceber o volume desse corpo, os contornos desse corpo, o tamanho. Legenda por Sônia Ruberti 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 E a partir dessa relação com a sensação da pele, com o ar, com o chão, com a roupa, com ela mesma, esse envoltório que nos traz essa relação dentro-fora, aparentemente dentro, aparentemente fora, como um portal, como um portal também para abrir já um espaço mais de exploração, sutil, pequeno, de movimento. Se esse corpo esteve parado até agora no nível exterior, ou seja, não trocou de posição, pode ser o momento de começar a pensar que isso pode vir a acontecer em algum momento, como um projeto futuro que capaz nem vai chegar nem vai chegar nele, capaz essa aula te convida para dormir, capaz essa aula te convida para só perceber, sem se mover muito, capaz essa aula abre espaço para dança vir e te agarrar. E se isso acontece, deixa acontecer. Esse não fazer habitado vai abrindo um canal também de exploração, mas que nenhum movimento te passe em vão. A gente não quer movimentos feitos por fazer, ou por hábito, ou por adequação, mas sim e também sem sentir. Todos os movimentos são sentidos, se é que aparecem. Independente desse movimento externo ir aparecendo ou não, o nosso coração está batendo. Como um tambor, como um tambor marcando um ritmo interno dentro de cada peito, caixa torácica que recebe esse coração. Os nossos rios internos, como rios sangue dentro de nós, passeando, fluindo por entre os veios dessa montanha que nós somos. Ele continua fluindo, os rios continuam acontecendo. Os rios continuam acontecendo. Há milhões de impulsos elétricos acontecendo agora, a nível modular, cerebral, e eles não são pensamentos. Eles não estão em defasagem em relação ao aqui e agora. Milhões de impulsos elétricos acontecem todo o tempo. Então, independente do que você está fazendo ou não, esse corpo está abrindo espaço e processando a vida naturalmente, a partir do não fazer. Esse movimento basal que mantém a vida, a gente volta para ele agora, que é a respiração. A respiração continua acontecendo o tempo inteiro. Em todos esses minutos de chegar em casa e o professor está falando quase sem parar, a respiração está aí. A respiração está aí. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 A reação a partir da aceitação dessa força é a que faz o movimento ganhar novas formas no espaço em um nível mais grosso ou maior, digamos, porque o movimento interno está sempre ali, o corpo não deixou de se mover em nenhum momento. Então, essa relação é convidada a partir da relaxação, no bom sentido, né? O relaxamento, no bom sentido da mandíbula, do rosto, da sensação da pele, da gente poder deslizar o braço pelo chão, abrindo a axila para o céu. Virar a cabeça para o lado, virar a cabeça para o lado, não ir para o movimento controlado, sim um movimento relaxado, com um certo direcionamento. Então, da minha relaxamento, quando eu estou totalmente entregue para o lado, eu estou totalmente entregue para a terra que me recebe. E aquele grau de tensão que me faz estar atento com a cabeça equilibrada e olhando as coisas, existe um mundo de tensão possível. Existe um mundo de tensão possível. Existe um mundo de tensão possível. Existe um mundo que vem indo não fazer, mas que não é passivo, por onde o movimento pode surgir e eu embarco nele. Embarcando no movimento, ele pode me mostrar os caminhos para a dança, que surge dessa relação com o meu referencial interno de movimento. O meu repertório que é esquecido para que esse corpo lembre da sua ancestralidade, não no sentido imagético e figurado, se não no sentido atual, de ver como é que era mesmo sentar, como é que era mesmo esticar a mão para pegar algo que não está aqui. Assim, assim, buscando as fendas desse crânio sempre para voltar, nariz, olhos, ouvidos, boca, buscando as fendas dessas articulações que podem abrir espaço, buscando a relação com o espaço através da pele, poros, olhos, janelas que se abrem para receber informação. Obrigado. 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 dessa relação, a gente pode entender um pouquinho o que é o peso. O peso é uma relação da massa física concreta corporal com a força invisível, mas sensível, concreta, física da gravidade. O peso é uma relação. Então, a gente pode deixar pesar porque a terra nos sustenta e a entrega desse peso nos gera um rebote que também sustenta, a terra também nos dá de volta o que a gente entrega para ela. Então, entrega e recebe da terra ou do piso essa primeira, hermosa, linda relação que a gente tem com essa parceira de dança que nos acompanhará, que nos vem acompanhando, que é a terra. É a primeira parceira de movimento de dança, é com ela que a gente estabelece a dança e também onde a força da gravidade hermosa nos convida, nos invita, nos convida para morrer. Então, essa relação carinhosa com o chão, com o piso, lá em baixinho, vamos ver como é que é. E quem sabe, com o tempo, a gente pode começar a ir percebendo, que há diferenças no movimento com esse primeiro parceiro de dança, com essa primeira base, que é o chão. A gente pode ir reaprendendo as diferenças que é rolar uma parte do corpo pelo chão com aquilo que seria deslizar esse mesmo segmento corporal, essas mesmas partes, como que desenhando na areia, deslizando no chão. E também incapaz de encontrar relações, principalmente com as palmas das mãos ou a planta dos pés. Se é que a gente consegue, de repente, vir a sentar e deitar de novo, ou ir para quatro apoios, que é o engatinhar, nos dá de novo esse prazer de descobrir como é que é engatinhar. Pode ser que se chegue lá em algum momento dessa aula, se já chegou, pode se voltar para isso. Vê essas diferenças de deslizar, rolar. E aí, para sentar, para engatinhar, capaz vai aparecer o empurrar. Eu não gosto muito do empurrar, como verbo, tá? Porque, na verdade, é criar raízes. Nosso corpo não acaba no chão. Vai mais para dentro ainda. Então, com essa ideia de empurrar o piso, se eu empurro a minha mão, o meu ombro sobe. Tem uma força paradoxal aí. Talvez nem é paradoxal, ela só vai em duas direções, nesse caso. Eu empurro o chão e cresço, ao mesmo tempo, outra parte do meu corpo. Com as plantas dos pés, com a sola das mãos, isso se torna mais claro. De novo, pode ser um empurrar, mas é mais que isso. É enraizar, criar mais força para dentro da terra que te faz crescer como uma árvore, por exemplo. Então, a gente vai ter um tempo de exploração, de deslizar, rolar, enraizar, relaxando as tensões desnecessárias, capaz não conseguindo fazer alguns movimentos e, às vezes, redescobrindo eles básicos, como sentar, como rolar no chão, como engatinhar um pouco. Hum... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que os braços e as pernas são como irmãos gêmeos entre si. Ou seja, tenho dois braços, mas eles não são iguais. Um pode estar mais preguiçoso que o outro hoje. A mesma coisa com as pernas. Isso pode abrir uma relação espiral. Se minhas pernas não se movem como um bloco, vai uma e a outra fica, isso pode me convidar a me inspirar. Então, dentro daquilo que tiver, inclui coluna. Primeiro inclui pélvis, inclui coluna e em seguida essa relação de braços, como irmãos gêmeos que se parecem, mas são diferentes, têm personalidades diferentes. E pernas que são diferentes, têm personalidades, tamanhos, relações diferentes. É só perceber, uma pode parecer um carvalho, outra pode parecer um bambu, está tudo certo. As duas podem parecer um carvalho, mas um está mais ativo, outro mais estático, um bom. Hum, hum, hum. Degustando. Então, vamos lá. Ah. Momento a momento se atualiza o gerúndio do movimento. A presença é feita de inclusão, incluindo, incluindo, incluindo o que está acontecendo agora. A suspensão do juízo para a expressão autêntica de ser e estar, através desse não fazer habitado que não é passivo, talvez, e que gera potências. Todo movimento está certo desde que tu não esteja te machucando. Esse corpo que é feito de sentidos, é feito de relações de peso, relações com a presença, com o movimento e a paragem. Com a relação do invólucro pele para dentro do corpo ou para dentro do espaço. A troca com essa atmosfera, a esfera de Atman, através da respiração. Extremidades, mãos, pés, cabeça e coluna, a partir da base dessa conexão com as pernas da pélvis, perínio, púlbis. Ossos de sentar, os ísquios e também o cóccius, que é esse rabinho, essa lembrança animal que a gente tem para construir o sacro. E esse sacro que deriva nessa coluna maravilhosa que vai até o topo do crânio. E esse sacro que a gente tem para construir o sacro. Esse corpo que é pele, esse corpo que tem fáceas, que é essa camada conectiva por baixo da pele, como um rizoma maleável que conecta tudo, cada parte do corpo, manda uma mensagem para todo o resto, através das fáceas, como uma subpele conectiva. Esse corpo que tem milhões de graus possíveis para relaxar ainda mais ou para se ativar relaxadamente com potência. E essa musculatura fininha, por onde grandes grupos musculares precisam relaxar para ser ativada, que está bem conectada com os ossos, e esse corpo é feito de ossos. Os ossos que são espiralados, que são esponjosos, não são tão duros, por mais que sejam resistentes, por mais que sejam resistentes, são resistentes porque são esponjosos também. Imitam a pele de alguma forma. Esse corpo feito de pele, de fáceas, de músculos, de ossos. Esse corpo feito de unhas, de pelos, de ligamentos. Esse corpo feito de órgãos, vísceras. Esse corpo feito de energia. Esse corpo feito de uma forma. E aí E aí Não confundir Com preguiça Tudo que acontece aqui Habitar a confiança De algo que é maior Que a minha ideia de mim mesmo Convidando A dança Para entrar e habitar Meu espaço sagrado Que pode ser um parque de diversões Incrível Também Meu templo E meu parque E não aquela dança Referenciada nesse momento Pelo externo Não aquela dança Referenciada a partir da música Como A única guia Aquela dança que surge Das relações que eu tenho Com o meu potencial Perceptivo E da minha entrega A inocência Habitada De redescobrir o movimento A sabedoria De entregar-se A ser dançada Nesse momento Vai com ela Vai com a dança Se ela surge Não precisa nem dar nome Julgar se é dança Ou se não é Deixa acontecendo Deixa acontecendo Confiança Fiar com Pode ser o relâmpago Pode ser Uma Desaceleração Para se avançar mais Pode ser Eu sair Das grades Que Tu mesmo criou Se equilibrando Um passo E depois o outro Só caminhar Pode ser De repente Mas não é só caminhar Com a consciência Do caminhar Né? Hum Mais um tempo Que se mede Com as cores Com os ritmos Com os fluxos Mais um tempo O arco do tempo Para essa exploração Para essa reinvenção Para esse sentir Para esse habitar Rehabitar Os espaços vazios Da casa Se é Se é Se é Se é Descanso Se é Expressão É um tempo De exploração Tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto